Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aberto aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Mário Carboneira. Bom, hoje o nosso tema é a inteligência e até a pergunta bem genérica, bem ampla, o que é a inteligência, certo? É mais uma leitura de um artigo que nós publicamos no nosso Instagram, certo? E também aqui no YouTube, pois estamos republicando tudo o que publicamos no Instagram aqui, certo? Então, será uma leitura desse artigo, escrito por mim mesmo, em que eu faço alguns comentários para nós alargarmos a discussão desse tema, certo? Nunca é possível, muito menos no Instagram, com sua restrição de caractere, certo? Nós desenvolvermos um tema à exaustão, muito longe disso. Nós precisamos dar, nós podemos dar apenas algumas indicações e é isso, é o máximo, tá? Então, aqui, por esse modelo aqui que nós estamos fazendo de comentário, nós podemos alargar um pouco mais, explicar melhor o que nós estamos dizendo, certo? Então, vamos lá. O artigo foi o que é a inteligência, certo? Se vocês quiserem, lê-lo antes aqui ou enquanto eu mesmo leio, certo? Acompanhando. Se quer tomar posse da inteligência, você precisa antes de uma imagem do que é essa capacidade que muitos elogiam, mas que, no entanto, tantos na prática desprezam por não verem sua utilidade. Bom, então, assim, eu quis começar com essa, digamos, provocação, porque, bem, realmente, quando falamos de inteligência, é uma coisa tão ampla, tão ampla que fica difícil nós entendermos do que se trata. Realmente fica difícil, porque pode significar várias coisas. se fala hoje em dia até de inteligência emocional, certo? Inteligência prática, inteligência artística e coisas assim, certo? Então, a coisa é tão ampla que nós precisamos de uma... Não precisamos de palavras, não precisamos de uma definição, certo? Isso vem depois, a definição, que é dizer a essência de uma coisa, de um assunto. Ela é, digamos assim, algo muito importante para explicar o que é a coisa, mas, na investigação, ela é algo a que nós chegamos posteriormente, mais para o fim da investigação, certo? Que nós chegarmos na definição certa dessa coisa, na definição precisa, certo? Nós podemos fazer definições, e o Aristóteles, por exemplo, fazer muito isso, definições provisórias no começo dos seus tratados, e aí, por causa da lógica de um tratado também, ele fazia isso, certo? Mas, aqui, para nós, que estamos falando de um texto bem curto, nós precisamos de uma imagem, certo? Uma imagem da inteligência. Afinal de contas, a inteligência não tem uma imagem, no fim das contas, se nós pensarmos bem. A inteligência é algo imaterial, ou incorpóreo, pelo menos, certo? Então, ela não tem uma imagem, ela não é um corpo, ela não tem traços delineados. É muito difícil, é um tema muito difícil por isso mesmo, porque ela é algo extremamente abstrato, certo? Mas nós podemos criar uma imagem, certo? Nós podemos gerar uma imagem que, em alguma medida, é provisória, uma medida metafórica também, para nos auxiliar, e para, da parte do professor, auxiliar os alunos, certo? Então, essa é toda a proposta desse artigo aqui, é dar essa imagem, certo? Dar um contorno mais claro, por meio de uma imagem, ao que é a inteligência, para que as pessoas, então, entendam por que nós precisamos dela, certo? Então, é aquilo que eu falei ali. Muitos elogiam, ah, o cara é fulano inteligente, ciclano é inteligente, mas, e aí, quando se vai falar, tá, mas vamos estudar, então? Vamos buscar essa inteligência? Muitas pessoas ficam assim, meio assim, será que vale a pena, não sei? Ah, mas então, por que que tu estavas elogiando, certo? E aqui, também, um detalhe importante, eu falo tomar posse da inteligência, tá? Por quê? Porque o que está pressuposto é o seguinte, a inteligência nós todos temos, por natureza, não há homem, o homem inexiste sem a inteligência, sem a razão, é uma das partes constitutivas do homem, certo? Animal, racional, na famosa definição de Aristóteles, de novo, então, sem a parte racional, que é que nós estamos chamando de inteligência, o homem não é homem, certo? Então, todos temos a inteligência, só que, bom, ela pode funcionar melhor ou pior de acordo com a nossa educação, então é disso que se trata na educação, tomar posse, essa é a ideia que eu quis dar aqui, certo? Não é que nós adquirimos a inteligência, algo que nós não tínhamos, mas nós tomamos posse de algo que nós já temos, certo? Nós tomamos posse real de algo que nós já temos, vamos dizer que nós tivéssemos uma chave de fenda, mas não soubéssemos direito para que serve, nós só tomamos posse nesse sentido que eu estou falando aqui se nós soubéssemos para que serve a chave de fenda, se nós nunca tivemos notícia de para que serve a chave de fenda, nós podemos até ter a posse, digamos, de direito, podemos ter comprado a chave e a nossa posse, nesse sentido, é nossa, mas nós sabemos usar, então ela não é bem nossa, não é nossa no sentido mais pleno. Bom, continuamos. Muitos a elogiam, mas não a buscam por não terem uma imagem mental do que deveriam buscar. Daremos, pois, uma imagem bem prática. Prática, ênfase aqui, certo? A inteligência, já desde a antiguidade, se sabe, ela tem um aspecto especulativo e um aspecto prático, tá? A inteligência serve para essas duas coisas, tanto para nós entendermos, o aspecto especulativo é para nós entender, vermos a realidade sem necessariamente fazermos nada específico com esse conhecimento, a não ser saber, porque saber já é algo bom, já é algo que satisfaz o homem, dá significado à vida do homem, o conhecimento, o puro conhecimento, mas, por outro lado, existe uma inteligência voltada para a ação, a inteligência prática, tá? Então eu dou aqui a entender que nós vamos falar até um pouco mais dessa inteligência prática, embora as duas inteligências sejam a mesma inteligência, elas só se voltam em um momento para o aspecto prático, em outro momento para o aspecto especulativo, teórico, ou do conhecimento, certo? Já que não é pecado dizer que ser o mais inteligente possível é vantajoso ao homem, certo? Algumas pessoas têm, alguns pruridos, sim, dizer, não, a inteligência serve para alguma coisa. Sim, serve, né? No aspecto prático, ela serve, ser inteligente nos ajuda nas nossas ações, certo? Nas ações que nós fazemos, certo? E diz respeito à vida moral, diz respeito à vida prática também, do nosso trabalho, certo? Do dia a dia, de como nós nos organizamos no dia a dia, a nossa rotina, etc. Então, vamos lá. Segundo Marco Túlio Cícero, o orador, certo? O máximo orador romano, a inteligência verte-se para três direções. Que direções é metafórico, obviamente, né? Direções do tempo, vamos dizer assim. E indo para cada uma delas, tem um nome próprio. Você entenderá. Quando se verte para o passado, seu nome é memória. Quando se verte para o presente, seu nome é entendimento. Quando se verte para o futuro, seu nome é previdência. Ou providência, certo? São nomes muito similares. Só que providência, para nós, que somos cristãos, tem um sentido mais técnico, digamos assim, na teologia. Então, eu preferi previdência. Mas no original do Cícero, está providência, certo? Continuamos. Tudo isso é inteligência. E agora você tem as pistas de como deve proceder para tomar posse dela. Então, se tu entendes que a inteligência é isso, que ela se volta para o passado e aí é a nossa memória, certo? Nós temos uma memória. Quando se volta para o presente, é o entendimento. Nós entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão ao nosso redor. e para o futuro é previdência, é antecipação do que vai acontecer. A partir disso, você pode já ter uma imagem mental melhor para saber o que você deve fazer para tomar posse da inteligência ou para desenvolvê-la, se quiserem esse termo. Os dois termos não estão errados. Assim, quando se volta para o passado, é preciso que você tenha a memória cheia de coisas úteis, como fatos históricos, capacidades intelectuais, ideias e teorias. Então, aqui, memória. Precisamos ter coisas úteis na memória, não só besteirol, certo? E é muito possível, hoje em dia, encher a memória de besteirol, ficar vendo vídeos, tanto no YouTube, que não tem função para a nossa vida, que é pura distração. Nós estamos vendo vídeos só por distração. Se nós só fazemos isso, aquilo vai ficar na nossa memória, embora não tenha grandes funções na nossa vida. É só uma distração, é como um descanso. E também, tudo bem, em algum momento nós podemos ficar olhando coisas menos importantes, assuntos de menor valor, real, mas tem que ser um termo muito restrito. Se for só isso, nós vamos encher a memória com coisas inúteis, certo? Então, aqui, o que são coisas? São fatos históricos. O que já aconteceu? Se nós sabemos o que já aconteceu, se nós temos fatos históricos na memória, nós podemos antecipar o que vai vir, porque existe uma ideia muito prevalente na história, naqueles que estudam filosofia da história até, de que o que aconteceu no passado vai voltar a acontecer em certo sentido. Não exatamente, obviamente, igual, não exatamente igual, mas, em certo sentido, vai voltar a acontecer, pelo menos, genericamente parecido. Então, se o império caiu por algumas razões, é provável que novos impérios que surjam vão cair por razões similares. Para a nossa vida cristã, por exemplo, para quem está assistindo e é cristão, católico, seja lá o que for, a vida dos santos, por que é importante? Porque nós temos modelos em que nos espelhar, certo? Então, ter na memória esses modelos que são os santos, outros modelos possíveis, os heróis, os sábios, certo? Ter o modelo da vida deles, ler a biografia, ler-lhes a biografia e é importante para ter isso. Isso é repertório que está na memória, é a inteligência que se volta para o passado, nesse sentido aqui. Ideias, teorias, conhecer artes, por exemplo, as artes liberais que nós frisamos sempre aqui como importantes para o desenvolvimento intelectual também, mas artes mecânicas, artes ser capazes de produzir arte, também bela arte, saber pintar, saber desenhar, saber tocar um violão, piano, qualquer coisa assim, certo? Todas as capacidades, tá? Quando se volta para o presente, você tem que ser capaz de ler e interpretar a realidade com o realismo, à luz do que sabe, certo? Então, à luz da memória, nós interpretamos o presente, certo? Então, o que nós temos na memória, por exemplo, eu sei o que é uma mesa, então, quando eu estou aqui diante dessa mesa, eu sei o que é isso, eu entendo o que está aqui na minha frente, eu tenho papel, eu tenho texto, eu sei para que serve o papel e que eu posso fazer com ele, então, eu entendo, tá? No presente, nós entendemos aquilo que nós já estudamos, que nós temos na memória, importância tão grande da memória, na educação clássica, especialmente, hoje em dia, essa importância diminuiu muito, é o que nós falamos aqui também, quem nos acompanha sabe, né? A memória, a importância da memória diminuiu muito, não se enfatiza mais, e também não se treina, não se pede o treino da memória, como se pedia antigamente, tá? Então, no presente, nós interpretamos as coisas que estão acontecendo, o que está acontecendo aqui, eu estou gravando um vídeo, por exemplo, no meu caso, concreto, então, eu tenho que me importar de tal jeito, de tal outro jeito, não posso fazer isso, posso fazer aquilo, certo? Tudo isso, é coisas que eu já sei, estão na minha memória, e por isso, eu ponho em prática aqui, entendendo a situação presente, bem, ao se voltar para o futuro, é preciso que você, com todos os elementos anteriores, seja capaz de estimar, com probabilidade, o que irá acontecer, tanto na sua vida, como na situação em que está inserido, então, também, é ainda a mesma inteligência, vocês conseguem ver aqui, é a mesma inteligência aqui, possui repertório na memória, entende o presente, e ainda por cima, estima, não prevê, certo? Nós não somos videntes, e acredito que nem queremos ser videntes no sentido estrito, a palavra, porque não é possível, no futuro, a Deus pertence, então, quem brinca de ser ou vidente, aquele que vê exatamente o que vai acontecer, ou está mentindo, ou tem pacto com o que não deveria ter, certo? e de qualquer forma, vai acabar se enganando e enganando aos outros, não é? O vidente, esse vidente aí, que quer ser, o vidente, que vê o futuro, não, nós queremos estimar, que não é possível nós vivermos sem estimar razoavelmente as coisas que vão acontecer, então, se eu vou embora daqui, eu tenho que estimar que o meu carro vai estar no lugar onde está, ou que o ônibus vai passar em determinado local, em determinado horário, isso é uma forma de estimação do futuro, certo? Mas, claro, está dentro de uma previsibilidade, de uma situação, e é isso também que eu falei, entender, prever o que vai acontecer na situação ao nosso redor, então, está dentro de uma previsibilidade da cidade onde eu moro, os ônibus passam em lugar tal, x, sempre, todos os dias, em determinado horário, todas essas coisas nós estimamos, nós prevemos, mas coisas mais complexas que isso, nós também somos capazes de prever, certo? Até para planejar o futuro, então, onde eu quero estar, como eu vou chegar lá, certo? Eu tenho que estimar as dificuldades, forças que eu tenho, forças que eu posso adquirir e vou adquirir para chegar lá, tudo isso é estimar com probabilidade, não com certeza, o futuro, certo? E tudo isso eu posso fazer como, de novo, tendo o repertório na memória, tendo o entendimento são das coisas, não querendo me auto-enganar e tendo habilidades para interpretar os fatos e ainda assim lançar a luz dessa inteligência para o futuro, certo? Isso é ser inteligente na prática, coisa que também pode ser denominada de prudência, então aqui eu uso o termo técnico dos antigos, certo? Porque o Cícero, naquela passagem que eu estou citando aqui que é do De Invencioni, livro 2, sobre a invenção, ele está, na verdade, elucidando o que é a prudência, certo? Mas a prudência é uma forma de inteligência, é a inteligência prática, mesmo, é o que os antigos entendiam como inteligência prática. O homem prudente tem a memória abastecida com coisas úteis, com elas é capaz de ler o presente e entendê-lo. Por fim, a partir dessa leitura é capaz de prever em alguma medida o futuro, de modo a não ser pego totalmente de surpresa por ele, certo? Reiterando o que eu já expliquei, tá? Por isso, a inteligência é uma garantia contra a desordem e a loucura. Bom, aqui eu já vou um pouco adiante, certo? Pois se nada sabemos do passado e não temos nenhuma habilidade intelectual, não sabemos onde estamos em cada momento e, por consequência, não sabemos para onde nos encaminhamos. Difícil seria manter a sanidade numa situação dessa. Então, muitas pessoas, hoje em dia, se sentem perdidas, certo? seja porque não receberam uma boa educação na escola, seja porque também têm uma vida moral desordenada, até doentia, tudo isso, e isso é muito possível porque a nossa cultura é doentia, como todos sabem, então, se nós somos muito influenciados por ela, nós vamos nos deixar contaminar por essa doença da cultura, certo? mas, se nós não tivermos essa inteligência de que nós falamos aqui, que é a prudência, que é a inteligência prática, nós não vamos saber nos situar onde nós estamos e não saber se situar, não saber onde se está é a definição de estar perdido, certo? Mentalmente perdido e quem está mentalmente perdido tende a desordem e, por fim, se a coisa ficar muito confusa, a própria loucura, estou falando aqui de uma loucura um tanto metafórica, ela não é uma loucura em sentido estrito, de ter que pôr a pessoa no sanatório, mas a pessoa fica desorientada tanto que parece que ela é meio maluca, certo? Isso acontece por falta da inteligência, na verdade a loucura é a inteligência, a loucura no sentido estrito agora, a loucura é a inteligência que perdeu o prumo por algum problema, seja um problema fisiológico, seja um problema até mais psíquico, problema psíquico, melhor dizendo, certo? Se é um problema fisiológico, pode ser uma desordem fisiológica, um dano fisiológico que a pessoa sofreu, certo? Essa loucura no sentido estrito, certo? Mas é sempre algo que afeta a inteligência e a pessoa perde o prumo, perde a razão, certo? Eis por que insistirmos na busca, eis por que insistimos na busca da inteligência, na busca por dominá-la, certo? Inteligência todos temos, dominar a inteligência é ser realmente inteligente, certo? É ser inteligente mais do que por natureza, por arte, por assim dizer, porque especialmente em tempos em que o caos aumenta desmedidamente, ela é a proteção que humanamente podemos procurar, certo? Então aqui, de novo, já falamos, a cultura nossa é doente, é doentia e por implicação contamina aqueles que entram em contato, certo? Nossa proteção do ponto de vista humano, por isso eu coloco humanamente, é buscarmos a inteligência, não há outro jeito, então se a pessoa está confusa, muito confusa, e até sentindo que está uma espécie de beira do precipício da inteligência, da razão, a forma de recuar desse precipício é buscando inteligência e só, não adianta bandinga, não adianta pensamento positivo, certo? Não adianta ficar ali parado, matutando na cabeça, sem buscar as ferramentas da inteligência, né? Então, claro, e eu disse humanamente porque, claro, há proteção divina que nós devemos recorrer também, certo? Mas, Deus, em geral, não infunde o conhecimento, por exemplo, das artes liberais nas pessoas, ele espera que as pessoas busquem isso, faz parte da caminhada humana, faz parte dos deveres buscar essas ferramentas, buscar a inteligência, buscar a sabedoria, em geral, ele não vai infundir nas pessoas, a não ser que ele tenha bons motivos e óbvio, Deus tem os seus motivos, mas, olha, falando assim, 99% dos casos parece que ele não vai infundir, então, nós temos que buscar, certo? Então, essa era a imagem que nós queríamos passar aqui, uma imagem, assim, até conceitual, certo? E a ideia aqui que nós podemos pensar uma imagem, imagem mesmo, disso era o deusianos para os romanos, certo? Era um deus que tinha uma fronte para trás e uma fronte para frente, para o futuro, certo? E, às vezes, uma fronte para o presente também, que ficava voltada para a pessoa que olhava a representação, certo? E ele também era isso, certo? Ele representava o ano, certo? Deus e anos era o deus dos portais, dos portões, porque ele representava a passagem de um ano para o outro, não à toa, janeiro, mês de janeiro, primeiro mês do ano tem um nome em homenagem a janos, né? Janos, certo? Mas ele também representa isso, a inteligência que é capaz de olhar para o passado, para o presente, para o futuro com proveito. Essa é uma imagem dos antigos para esse tipo de coisa também, para a prudência, tá? Há outras imagens da prudência, sim, mas quase sempre enfatizando isso. Ela tem que ser capaz, às vezes, tem um espelho por exemplo, uma mulher com um espelho que é capaz de olhar para o passado, refletir sobre o passado, agir no presente, estimar o futuro, certo? Essa é a imagem que nós queríamos passar. É isso para este vídeo. nos vemos no próximo. Até lá.